Gente, e também provavelmente, não sei, eu, é muito novo pra mim, tá? Porque eu também não sou desse mundo do game, mas é muito novo que isso é uma profissão. É louco, né? Na minha concepção, eu jamais imaginei, tipo, eu sempre via as amigas da minha mãe com os filhos lá jogando o dia inteiro, ele não saiu nesse computador, era um desespero. Ainda mais quando vai explicar pra mãe, exatamente, é muito louco. E você sabia que isso poderia virar uma profissão? Não, mas nem queria também, na época, tipo, eu ia ser hipócrita se eu falasse que eu queria, eu só tava amando, queria jogar o dia inteiro ali, só que aí começou a dar merda porque eu comecei a deixar minha faculdade de lado pra jogar, comecei a falar com meu pai que eu ia ali buscar uma peça pro carro, ficava dentro do lado jogando escondido, e aí fui demitido pela quinta vez, aí comecei a ficar só com a minha marca, que era online também, e a faculdade, e aí eu comecei a colocar o celular no modo avião pra não ter que atender cliente. Aí o cliente falava, oi, boa tarde, tem essa roupa aqui? Eu colocava no modo avião e falava, tô jogando, não manda. Puta que... Você respondia seu negócio... É, eu fingia que eu tinha toda uma empresa, só que na verdade era só eu. Só você, ah. Só eu, eu e minha avó. Aí a galera falava, boa tarde, gostei desse modelo, será que a gente consegue encomendar? Aí eu falava assim, ó, o horário de atendimento é de 8 da manhã às 4 da tarde. Caraca, véi! Aí depois começou a dizer, é de 10 da manhã às 3 da tarde. Meu Deus! Depois o horário de atendimento era, calma, quando eu não tiver jogando eu atendo. Quando eu quiser. Aí faliu, né? Eu ia perguntar até hoje. Acabou, já era. Por quanto tempo ficou assim? Ficou aí uns 6 meses, aí depois eu larguei a empresa e fiquei só no Free Fire. Foi a época que virou um caos lá em casa. Nossa, aí minha mãe falava exatamente isso. É porque você não sai desse celular. Falava, mãe, tô atendendo o cliente aqui. O dia inteiro o cliente já tá chamando. Com o celularzinho virado. Com o celular virado, assim. Vamos lá, mostrar o vídeo novo da coleção. Como que chamava? Chamava Alcance, minha marca. Alcance. E era o quê? Loucura. De camiseta, moletom, assim? É, tipo assim, era eu e minha avó, né? Minha avó, a gente era dupla infalível, que a gente lançava uma foto na rede social de uma roupa que ela fazia. E aí a gente lançava no Instagram. E aí a galera falava, cara, tem M, tem G. E eu falava, tem tudo, né? Porque eu falava com minha avó, avó, faço? Ela falava, faço. Só que aí começou a dar problema, porque minha avó, eu vendi uma roupa preta e ela fazia uma rosa. Eu falava, Vitor, essa rosa tá muito mais linda, meu filho. E eu falava, avó, não, mas o cliente já pediu dessa. E ela falava assim, não, mas essa aqui é... Aí, avó, não é assim. Então vocês vendiam algo que não tava produzido ainda? Nada, era bagunça pura. Isso era FaceTime. Então demorava quanto tempo pra entregar? Não, mas era sete dias no máximo. É porque, assim, quando a gente pegava a encomenda, a gente que eu falo é eu mesmo, porque era só pra dar aquela enchida, né? Não, a gente é a empresa, né? É, a empresa, alcance, né? Eu pegava o pedido e já ligava pra minha avó, pra ela já agilizar logo, porque normalmente minha avó tinha um dia de atraso que ela esquecia. E o segundo dia eu tinha que ligar pra ela e falar, tipo assim, nossa, vou ter que fazer rápido. No terceiro eu buscava, se tivesse algum errinho ela corrigia, minha avó é muito boa costurando. Ah, então ela mesmo tinha a máquina? Ela mesmo tinha a máquina, ela fazia. O problema é só se ela tivesse um dia que, às vezes, ela falava, ah, isso aqui tá na moda, ela fazia do jeito dela. Só que ela fazia exatamente, é, sem peças iguais, costurando muito bem, a galera gostava. Só ela? Só ela. Caraca, caramba! E não tinha estampa, não tinha nada, as peças eram lisas. É porque pra silcar aí já ficava caro, né? E a gente não tinha, a gente que eu falo eu de novo, não tinha dinheiro pra investir, né? Aí era, tipo assim, a roupa toda preta, só que no formato mais longo. Você lembra que na época ficou uma moda que era a blusa vindo até aqui, assim, cortadinha, era desse jeito. Tá, mas você se inspirou no quê, assim? Você falou, ah, vou... Ah, eu amava, né? Criar marca. Roupa, marca, estilo, eu sempre fui muito fã. E aí eu comecei a usar as roupas que minha avó fazia nos rolê. E aí a galera começava a falar assim, ô, de onde você comprou essa roupa aí? Eu falei, você não alcança, velho. Como assim você não conhece? Eu já vou te passar o número, ele passava o meu próprio número. Caraca! Era muito foda. Mas você tem ideia de quantas peças vocês venderam? No total, ah, mais de 60, né? Por seis meses. Uma pessoa só fabricando? Gente, mas pensa. Não, mas assim, no período que foi, era muito orgulho, né? Porque em uma semana a gente fazia duas peças, eu já falava assim, semana fechada com sucesso. Deus abençoe. Era todo um processo de marketing. Isso que é importante. Tinha Instagram? Tinha, mas aí foi hackeado depois. Mas você que alimentava o Instagram também, você que fazia o conteúdo. Aí ficou um tempo parado, né? Porque eu tava no Free Fire também, comecei a deixar de lado a marca. Gente, mas assim, como... Foi um caos. Como que você era nessa época? Você falou de sair de rolê e tal, você já trabalhava com a internet ou não? Era off total? Assim, eu tinha meus seguidores, né? Lá em BH eu já fazia umas fotinhas mais, tipo, elaboradas, queria ser famoso. Só que quando eu conheci o Free Fire eu desisti e sei tudo. Não queria mais. Só fiquei com a marca mesmo. Só que eu já tinha seguidor, já fazia bico de, tipo, modelo. Ia nas lojinhas presencial, assim, tirar aquelas fotinhas com as roupas. Fazer presença VIP. Exato. Cadê o cachê? Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri